O meu termômetro Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara Soporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável Daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Eis o melhor e o pior de mim No meu termômetro O meu quilate Vem, cara, me reparte Não é impossível Eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui Eu não sou de parte Vem, cara, me repara Não vê, cara, me repara Não vê, tá na cara Não vê, tá na cara Soporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara A água é portável Daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular No meu infinito particular No meu infinito particular No meu infinito particular No meu infinito particular